A equipe picoense conquistou 10 medalhas no Campeonato Mundial Profissional de Jiu-Jitsu, disputado no último sábado em Fortaleza. Do total, foram 5 de ouro, 2 de prata e 3 de bronze. O professor Michel Coutinho sagrou-se bicampeão na categoria Sênior 1 Médio. Nós levamos 14 atletas para o evento, tivemos 5 medalhas de ouro, 2 medalhas de prata e 3 medalhas de bronze. Então foi um resultado bastante significativo, haja visto que o campeonato já tem um alto nível, atletas já bastante experientes, atletas profissionais, e a gente conseguiu um excelente resultado, haja visto o nível técnico do evento. Fui campeão na categoria Faixa Preta Sênior Médio, categoria bastante dura, eu fiz 3 lutas na categoria de atletas de altíssimo nível, e aí graças a Deus a gente conseguiu um bom resultado. Esse é meu bicampeonato mundial, já tinha sido campeão mundial também, na mesma categoria, e aí agora veio o bi, né? O Faixa Roxa Manoel Victor tentava o bicampeonato, mas encontrou uma barreira na última luta. Na categoria Adulto Médio, o atleta trouxe para casa a medalha de prata, mas já pensa em revanche na próxima edição. Participei do Mundial pela Confederação Brasileira de Lutas Profissionais, foi um campeonato que abrangiu uma quantidade muito grande de atletas, graças a Deus consegui ir para a final, porém serve de aprendizado, consegui pegar só a medalha de prata. Espero voltar para lá próximo ano, está bem mais forte, bem mais treinado, para poder corrigir os detalhes, e se Deus quiser trazer o ouro para cá. Outro medalhista foi o atleta Carlos Figueiredo. O jovem conquistou duas medalhas na competição. Ele foi campeão e terceiro lugar na categoria Pena Master 1. A dificuldade foi para bater o peso, né? Eu fui lutar na modalidade Nogi, que era até 80 kg, porque na minha categoria não tinha ninguém, e eu me inscrevi na categoria de cima para não ganhar W.O. Aí lutei até 7 e 9 na média, e fiz várias lutas duras, ainda consegui pegar o terceiro lugar. E na modalidade com o kimono eu lutei até 70 kg, na Marrom Master 1 também, onde eu consegui o ouro. Graças a Deus, com a ajuda do meu professor, meus colegas de treino, a gente chegou lá e conseguiu dar o melhor. Todo mundo foi curtir praia, e eu fui correr para tentar bater o peso, em cima da hora já, mas consegui bater o peso e saí com resultado positivo. Os atletas picoenses já estão planejando a viagem para outra importante competição. O Zonal Norte e Nordeste de Jiu-Jitsu já tem data marcada, será 24 de outubro, em Teresina. Desta vez, mais de 20 atletas devem representar picos no campeonato. A gente está aí com o objetivo de lutar o Norte e Nordeste, a gente está buscando os apoios para levar uma delegação de 24 atletas, para estar representando a cidade, então eu fico bastante feliz pelo empenho dos alunos, dedicação e tudo mais. Bem, quem quiser ajudar, pode estar entrando em contato comigo através do meu Instagram, pelo WhatsApp aí, a gente vai estar aberto aos apoios, já tem algumas empresas que patrocinam a gente, então a gente já tem alguém que apoia. Então isso é importante para um atleta, você está sempre apoiando, incentivando, e aí, o objetivo do esporte é isso, é fazer interação social, certo? E o apoio do empresariado é importante nesse sentido.